Tá, 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 tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei e deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei e deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Tá, 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 tá Evitar o culpadinho, tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar, tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar, tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar, tu foi sentar em outro lugar